E aí cambada, tuos chegando na área, pra mais uma deliciosa edição do Goals da Rodada, Série C, 2015. Que delícia, cara! Então, solta a vinheta, produção. Nessa rodada, teve mais 0x0, do que jogador de Minecraft, tentando pegar mulher, na Comic Con. Mas vamos começar com Goals, é claro. E vamos passar pelo grupo A, primeiro. O Cuiaga, jogou no seu estádio padrão FIFA, contra o Salgueiro, aquele time que está sendo vendido na OLX. Porém, os malugos estão sendo muito profissional, e assim garantiram os 3 pontos. O gol da vitória, foi de Cal, no final do segundo tempo. Detalhe para o lindo lançamento. Outro estádio padrão FIFA, só que não, aconteceu o jogo entre Fortaleza e América de Natal. E o Fortaleza, líder da porra toda, ganhou de 1 a 0. O gol foi de Lima, escorando o cruzamento na área. O maior Botafogo do Brasil, jogou em casa contra o casa. E o fogão da massa, abriu o placar com nata, de cabeça. E ampliou o placar, com André Caçaco. Cacá, 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 saco. Houve muita reclamação, mas a arbitragem acertou, a bola entrou sim. Mas deixaram de marcar um pênalti claro, pro fogão da massa, no final. E ficou omisso, 2 a 0 pro maior Botafogo do Brasil. O Asa, jogou fora de casa, contra o Águia de Marabá. E os visitantes, abriram o placar, com Didira, dando este belo chute. O segundo gol, saiu após a cobrança de falta, que Alex Henrique, livre, mandou pras redes. Caralho, ele tava mais livre do que os condenados no Petrolão. O Águia descontou, com este gol de pênalti, cobrado por Flamel. O lance foi muito duvidoso, mas o Zika dos pênalti, foi lá e deixou o dele. O Flamel, faz mais gols de pênalti do que o CR7. Cacá, cacá, cacá. O último jogo do Grupo A, foi entre Confiança e Vila Nova, que jogaram na segunda-feira. E as equipes não saíram do 5 contra 1. Teve várias chances, mas a bronha prevaleceu. O Vila Nova, campeão da Série B, 2016, está ocupando 4º lugar na tabela. Enquanto Confiança, está em 6º lugar. Agora, vamos para o Grupo B, começando com o jogo que valeu por todos. O Betis, do Sul, jogou em casa contra a Porto Minense. E o Betis, sem grife, abriu o placar com o Vacaria, pegando este belo chute de fora da área. Mas o Flusa, empatou com o Hugo, cobrando pênalti. É assim que se cobra um pênalti. Viu garotos, sigam o exemplo do menino Hugo, gostoso. Não, pera. O 2º do Betis, foi um golaço do jovem Duda. Puta que pariu, que golaço do caralho. O 3º, foi uma linda jogada pela esquerda. O jogador Zulu, deu um lindo passe de calcanhar, para ele, o Deus, Paulo Bayer, que com toda a sua categoria divina, deixou o Alasser, livre para estufar as redes. Esses negros maravilhosos que saem calcanhando. Mas o Fluminense, digo, Alusa, ainda fez mais um, com Guilherme, pegando um lindo chute de fora da área. Foi bonito, mas nada que estragasse a segunda vitória seguida do Betis do Sul, que com a ajuda divina do Deus Paulo Bayer, chegou no G4. Lá em Caxias, o time da casa perdeu mais uma, desta vez, para o Tupi. O gol do maior alvinegro de Minas, foi marcado por Fabrício, de cabeça, e foi só isso. Caxias, vice-lanterna do grupo, com 3 pontos. Enquanto o Tupi, é o líder da porra toda no grupo B, com 14 pontos. Agora se prepare, que lá vem Bronhas. O Guarani, recebeu o terror dos cariocas lá no Allianz Parque. E, não, pera. E os times, focaram nos 5 contra 1. Flap flap pra lá, flap flap pra cá, e nada. O Bugre, está em sexto, com 7 pontos. E o Madureira está em oitavo, com 4 pontos. Errou! O Londrina, jogou em casa, porém sem torcida, contra o Lanterna do grupo. E quando todos pensavam que teriam umas furunfadas, não passou de outra bronha daquelas, hashtag chateado. Mas meu tubarão é gigante demais, e quando voltar a torcida, será sem cuspe e sem vaselina. O Londrina segue em terceiro com 11 pontos. E o Guará, é o Lanterninha com 3 pontos apenas. A série B, já é realidade. E pra fechar a última bronha da rodada, temos o Tom Bense, contra o Brasil de Minhas Pelotas. Bronha com pelotas. Tudo a ver. A mão da Selfie Masturbation chega a tremer. E depois de muitos flap flap, mais uma bronha bem batida, termina. O Tom Bense, está em sétimo, com 5 pontos. E o Brasil de Minhas Pelotas, está em segundo, com 12 pontos. E o Bronhas da rodada, digo, o gol da rodada fica por aqui galera. Se gostou, dê aquele likes delicioso. E compartilhe com seus coleguinhas, tá? Até a próxima pessoal.